Quebrar esse é fácil, agora eu quero ver quebrar esse porquinho aqui Eu fiz 4 tipos de cofres diferentes, sendo eles 3 de concreto e um totalmente personalizado Com orelhinha, narizinho, olhinho, boquinha e só faltou o rabinho porque eu esqueci Vai rolar uma disputa aqui pra ver quem consegue quebrar mais esses cofres E quem conseguir abrir o maior cofre ganha todo o dinheiro que tá aqui dentro A gente vai tirar 2 ou 1 aqui pra gente ver quem é que vai ficar com esses cofres aqui 2 ou 1 Opa, eu vou pegar esse aqui, ó, Zira, ó Eu quero o ímpar Eu quero o par Vai, vai Ganhei, eu quero o menor Pode ser lascado Com o pão de açúcar É, esse aqui, fez a boa Só um teste aqui nesse cofre, ó Aqui, ó Bom, o meu é pequenininho aqui, mas também é resistente, meu amigo Vai quebrar Eita peste É, vou deitar aqui, ó Tá dominando, tá dominando Pra gente começar, cada um vai ter duas ferramentas E pra isso a gente vai contar com a ajuda da Blaze Blaze você consegue fazer uma grana com mais de mil jogos Incluindo eles Crash e Double E lembrando que o acesso à Blaze é somente para maiores de 18 anos Crash, por exemplo, é muito simples Você vai ver o gráfico do multiplicador subindo Quando você estiver satisfeito, aí sim você vai poder retirar o seu dinheiro Double também é muito simples Você vai escolher entre as cores vermelha, branca e preta A cor vermelha e preta é multiplicado por duas vezes E a cor branca é multiplicado por 14 vezes Tá bom, tá bom, mas aqui, ó, vai lá, vamos começar você aí quebrando o seu aí, ó Quem quebrar mais esses cofres aqui vai ter a oportunidade de quebrar essa criatura aqui, ó Bom, aqui atrás do Donkey tem sete ferramentas que ele vai poder escolher pra tentar quebrar esse cofre Ele tem um mini martelo, um martelo, um pé de cabra, um machado, uma marreta, uma boca de lobo e uma marreta gigante da Blaze Dois, dois, três, foi Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Você vai agachar e pegar a ferramenta que tá atrás de você Mas se você pegar, pegou Epa, pegou, pegou Bom, temos aqui um pé de cabra que custa apenas mil reais Isso aqui é meu Ele tem um minuto pra destruir o cofre dele Valendo! Eita, quero ver quem quebra isso Mas foram 10 segundos, hein 30 segundos, 30 Stop, 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 stop Essa foi a quantidade que eu consegui quebrar Vamos juntar aqui, vamos ver no final quem conseguiu quebrar mais Lembrando, quem quebrar mais vai ter a chance de quebrar esse porcão Agora é vez do Raul, vai lá, Raulzeiro Vai lá, Raulzeiro, levanta Levanta, levanta aqui Eu quero pegar o martelo Meu Deus Vai lá, vai lá Vai lá Vai lá Vai lá Vai estourar Ah não Ah não Não, 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 esse não Tá aí, 600 reais Mas deixa eu ir lá fazer dinheiro Vai Um minuto Valendo, valendo Vai Um minuto Acabou 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 Eba mais um, mano! Vai lá, levando! Pega o martelo, a marretona aqui, a marretona! Estica a mão! Aê, pegou! Estou de brincadeira com a minha cara! Vai! Vai! Quebra! Eita, bico forte! Tem que conseguir isso aí, velho! Vai! Tá acabando, tá acabando! O bicho virou até o Hulk! Isso aqui foi o que ele conseguiu quebrar com esse mini martelinho aí! Ele quebrou o martelo, não, Roseira? A gente tá preocupado com o martelo, não é coisa não! Bom, agora é minha vez! Vamos lá, hein! Eita! Sua marreta tá aí na sua frente, aproveita e vai que é sua, tá parede! Vai que é sua, vai que é sua! Aê, aê, ele é do lado aí! Pega, pega! Eu não queria me lascar, velho! Eu gosto da vingança, da vingança do dente do bachado de acima! Era um minuto! Fadi, Fadi! Vai embora, vai embora! Vai! Vai que vai, vai que vai! Eita da terra! olha o que eu tenho aqui para ajudar ele, vamos ajudar ele vamos aqui, aqui tá bom hein, tá bom, tá bom, tá bom, tem bota, tem bota, tem bota vamos parar hein, olha o Bordinho, peraam quase que eu cravei no tempo aqui, um minuto e um milésimo de milésimo de centena ave maria, o cara fez academia do Mendes aqui, vamos para o próximo né, que é eu segura, segura 1, 2, 3 vai lá, levanta Rosila, levanta eu sei que ela tá tudo chato vai igual o sapo vai, vai opa, opa quanto custa? 2.500 reais valeu eita vai 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 tá aqui ó Pronto. Tá vendo aí, Julinho? Minuto e sessenta. Um minuto e sessenta. É até o dinheiro que eu fiz aqui. Era uma proteção que eu coloquei. Não protegeu de nada, filho. Falta a vez do Rian. Bom, Rian, que agora a gente vai te dar duas opções. Você vai poder escolher entre o machado ou o martelão gigante. Tá, mas quantas vezes eu vou poder usar essa marreta aí? Uma vez. E o machado vai poder usar um minuto. Um minutinho. Vai, escolha. Então vou escolher o machado. Machado. Eu vou destruir tudo. Olha o que eu tenho pra dizer aqui, ó. Martelinho de carne. Vem cá, Julinho. Vem cá, vem cá, Julinho. De assar alho. Ah, pois vai, hein. Ah, coisa. Poxa. Que merda é essa, velho? Quebrou o martelo. Nossa. Peste no marido. Não há merda. Pera que eu tenho outra coisa pra dizer. Calma aí, calma aí. Olha o que eu tenho aqui pra ele aqui ainda também, ó. Só porque você perdeu. Vai lá, vai lá. 3, 2, 1. Foi. Ah, não. Dividiu com os dois. Bate um dois. Bate um dois. Bate um dois. Bate um dois. Perdeu com nós é assim. 3, 2, 1. Foi. Olha lá, ó. Acabou o doce. Vai, bora. Vai, hein. 30 segundos. Vai, bora. Vai, vai, vai. Tá aguentando, não? Desistiu? Desistiu, ó. Desistiu, com 46 segundos, a mão do homem não foi tamanho. Olha como é que ficou o cofre do Rian tava batendo, mano. Impossível ele conseguir quebrar isso aqui. Mas por que que você parou? Fala pra mim. Porque tava doendo os caras aqui, velho. Você tá maluco. Tá aparecendo, sei lá, uma chave assim. Bom, a única coisa que eu sei é que quem quebrou mais o cofre foi eu, né? Pô, quem quebrou mais aqui o cofre foi o Valzeira. Valzeira, você vai ganhar ferramenta bônus pra você quebrar esse cofrezão. Eu acho que a gente tá sendo um pouquinho junto com o nosso menino ali. Pra saber que veio, pô, trabalhou tanto, se esforçou. Eu acho que é bom a gente dar 30 segundos a mais pra ele tentar quebrar lá. Só que com a marreta. Vamos ver, então. Vamos ver, vamos ver. Vai ser da hora, vamos ver. Já! 5, 6, 7, 7, 7, 22, 24, 25, 30. Tá aí, ó o que o Rian conseguiu fazer com o cofre que ele tava tentando quebrar aqui, ó. Danificou, foi demais. Bom, como eu fui o que mais queimei o cofinho, eu vou quebrar esse cofinho aqui. Eu ganhei! Uhul! Olha aí, seu marido! Sai daí, esse... Vai tomar, sai daí, sai daí, sai daí! Ó! Calma! Vai com a manhã, eu não vou ser mal não com vocês. Pode cada um quebrar um pouquinho aí, que daqui a pouco eu vou vir com um negócio cabuloso. Olha aí aqui, ó, vai! Eita, porra! Vamos no ar com o cofinho aqui, ó, vai! Não. É você, Nadegar! Ah! Doce Maria! Carvalho! Ouuuuu... alleingue-maria, cansei! Moça dar um esfumru neiro pra não vir. É o num, progressioneiro! Aqui, 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 aqui! Uhul... U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U...? You converted! Yo były objetivos. Esse é o estado que o porquinho tá ficando Realmente tá muito difícil aqui Mas a gente conversou entre nós três e decidimos pegar o martelo Bom, finalizamos, tá aí Realmente acabou com o porquinho inteiro, mano Graças a você Aqui, ó Ó o martelo, não dá blazer Então se você gostou desse vídeo, você já sabe Deixa muito like, se inscreve no canal É isso aí, mano, é nóis Tamo junto, fechou